Tá em meio debaixo de chuva hoje, chove Yeah, oh, essa dona quer fuder com a minha vida Yeah, oh, essa bunda me deixou sem saída Oh, oh, eu tapo na raba e ela perde mais Yeah, yeah, perde um pouco mais Cara, eu tô todo a respeito, eu sei que a rapaziada gosta de ver batalha boa, tá ligado? A última rima que não saiu, queria só pedir Queria só pedir pro meu irmão aqui, se no final nós tem como dar uma roladinha e tudo, hein? Tem mesmo, desafio, desafio no final, velho Pode botar o traje de pica que o bagulho vai ficar doido Um round, um, dois, 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 que é isso? Um round, um, dois, dois Caralho, mano, é muito estranho remar sem se ouvir, mano Não tô conseguindo me ouvir, mas já é, já é Já é a saqui Aqui, os Runos, geral com a mão pra cima, quer botar a pinga Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem É batalha, bate e volta, um ataque ou tu esconde a plateia que é o quê? Saqui É batalha, bate e volta, um ataque ou tu esconde a plateia que é o quê? Saqui Gol, 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 gol. Ei, 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 ei. Tá ligado, mano, que você não tem futuro? Tuta agulha sério, mano, você tá rimando dando um tiro no escuro. Tá ligado, mano, que a parada é séria, você é Judas. Também você é Judas, mano, perdoa pro meu drin e depois pulou o muro. Tá ligado, meu papo, meu mano, Orochi, isso ainda é errada. Falou que o Orochi é Judas, mas hoje é o Budi que toma pedrada. Tá ligado, MC Orochi, mais bolado que o Fifty Sente. Falou que eu não tenho futuro, mas o Bidipo que não vai ter presente. Eu mostro o proceder, a agulha é muito séria, eu vou desenvolver. Falar de Judas e eu boto pra foder. Cuspiro na cara de Jesus e mesmo assim ele não deixou de amar você. Tá ligado, mano? Independente do tamanho, eu também tô te batendo. Mas tu é meu parceiro, eu ainda te amo. Tá ligado, meu mano? Tu sabe que eu vou no talentinho. Mas tu tá rimando enferrujado, melhor deixando a responsa de Juninho. A responsa, tá ligado, tá ligado. Brota aí, Juninho, brota aí, brota aí, brota aí, Juninho. Brota, 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 brota. Aí Juninho aí, cara. Fica tranquilo, Roche, que eu tô tipo um Iraque. Eu só chamei pra terceiro para marolar, só falo teu hype. Você tá ligado, mano, que o bagulho é sério e agora eu dou um baque. Dou meus tapão na tua cara, depois ainda levo pra minha casa, Tatzac. Tá ligado, meu parceiro? Não tem intriga. Enquanto você vai estar na Tatzac, eu tô na Cleopires ou na Anitta. Mais um de cara, bora, bora lá, bora lá. Mais um, mais um. Mano, tá ligado que você não me bota medo? O bagulho é muito sério, você tá ligado que eu tô rimando muito sério desde cedo? Tô ligado que você é do modéstia a parte, não me bota medo. Você não tá comendo Anitta, mano. Você só tá comendo Azervido. Tá ligado, mano? Eu tô tranquilão. E você vem relembra a infância, veio trajadão de Pokémon. Tá ligado, camarada, aqui não tem ideia errada. Já que tu tá de Pokémon, pega a merda ou a Pokébola e bato na tua cara. É o bicho na tropa, tá muito... Rapaziada, sem neurônios, mano. Esse cara aqui é meu irmão de energia, eu amo esse cara. Pulou o muro hoje, mas eu queria dar uma batalhada pra ele pra nós relembrar o tempo do tanque, tá ligado? Deixa eu dar um papo, mano. Nós tá mó tempão sem fazer essa parada, tá ligado? E porra, chegar aqui na aldeia, mano, é uma energia diferente de tudo que nós viveu, mano. A batalha tá de verdade. Os MC da atualidade tão fazendo a parada acontecer pra caralho, bonitão. Então, salve pra todos os MC aí, valeu, mano? Tô aprendendo muita coisa com você, valeu? Felipe, é um recorte. Salve aldeia. Vocês são foda, vocês são foda. Tudo começou em um freestyle, eu brinquei no local. Hoje eu rimo pra milhões. Hoje eu rimo pra milhões. Hoje eu rimo pra milhões. Hoje eu não71. Hoje eu gospel em umanyak. Hoje eu rimo pra milhões. Hoje eu rimo pra milhões de rígulas se encontrarư. Hoje eu rimo pra milhões de rígulas. Hoje eu fiz c annexo em fixes que o bl prayer do sol do céu. A questão é igual marxi. Quando chegou no dia até hoje euogutar. Hoje eu foda a uniformly com a minha filma. Obrigado.